Vou te mostrar hoje o processo simples e mais eficiente pra você ter sucesso nas suas vendas. No início de um novo negócio, exatamente o que você tem que fazer, eu tô te falando aqui de estratégia mesmo, tá? Além disso, eu vou te contar ainda a história de uma conversa que eu tive com um amigo que fez ele abrir um restaurante com bastante sucesso, vou te contar o que aconteceu aí. Oi, tudo bem? Eu sou Alex Vargas, especialista em Marketing Digital e Empredurismo Digital, sou criador treinamento Fórmula Negócio Online, hoje com quase 100 mil alunos, e o mais recomendado pra qualquer pessoa que quer iniciar um negócio pela internet a partir do zero, formulanegocio online.com, vou deixar o link aqui em baixo do vídeo, tá? Faz um pouco mais de um ano aí, mais ou menos, uma pessoa, um amigo veio me falar que queria abrir um restaurante, daí o que ele tinha que fazer, pra gente ter umas ideias aí. Bom, resumindo a história, meus conselhos deram muito certo pra ele, ele ficou bastante feliz, porque com uma pequena análise simples, pequenos princípios de negócios, eu já consegui resolver muita coisa pra ele, e o que eu achei mais legal é que esse meu amigo acabou me achando um top empresário do ano, pelos conceitos que eu dei pra ele, e assim, pra mim é tudo muito básico, muito simples, é o que eu falo aqui no canal várias vezes pra você, por muito tempo eu venho repetindo alguns conceitos, e algumas pessoas que estão de fora, que não acompanham o mercado, não acompanham os negócios, não tem essa análise inicial. Então eu pensei nisso né, eu conversei com ele aí nos últimos dias, e me veio a ideia de gravar esse vídeo aí, e dar uma enxugada no encoste, que foram os conselhos que eu dei pra ele sobre isso, e que serve pra você montar um negócio físico, um negócio digital, qualquer tipo de coisa que você consegue fazer com esses 5 princípios aí primários que eu vou listar nesse vídeo de hoje. Olha só, primeiro passo, primeira ação que você tem que fazer na hora de criar, claro, a primeira ação assim é a forma mais estratégica que eu to falando aqui hoje, não to falando de nada de burocrático, ou plano de negócios, ou coisa assim não, a parte mais estratégica mesmo né, partindo da ideia que você já tem uma ideia formada com toda aquela coisa que você quer fazer já. Então o primeiro passo seria fazer uma análise muito boa da concorrência, você tem que ver em qual chão que você tá pisando, você tem que saber o que que tá acontecendo já, e aqui não é uma análise, por exemplo, no caso de um restaurante né, não é olhar quais restaurantes que tem na redondeza, não é isso não, é fazer uma análise profunda mesmo, no mercado digital a mesma coisa, você vai ir, vai entrar no site, vai olhar o produto, talvez você vai entrar em contato, vai entrar na lista de e-mail, vai começar a ver anúncios, se possível, eu sei que isso não é pra todos, mas até comprar o produto e tudo mais, então é uma análise de concorrência mesmo, de verdade, no caso de um restaurante é mais simples né, é só você frequentar os lugares, isso é muito comum, o pessoal chama isso nos negócios de cliente oculto né, isso existe sim bastante. Bom, uma análise de concorrência, esse é o primeiro ponto, tem que saber onde você tá pisando. Um segundo passo é fazer, estruturar o seu negócio pra fazer uma oferta melhor. Não existe tráfego, não existe divulgação que você faça, que mande mais né, que vai fazer você ter mais resultados, do que ter uma oferta melhor que a dos seus concorrentes, então você tem que ver o que que tá acontecendo já nos seus concorrentes, por isso que a gente olhou antes, e agora você vai ter que pensar qual que é o motivo, por que razão, por que cargas d'água né, aquela pessoa vai passar a usar o seu negócio, vai ir pro seu restaurante ou pro seu negócio de jeito qual for, você tem que dar um motivo, tem que fazer uma oferta melhor, então tem que ver o que que ele entrega, por quanto que ele entrega, qual que é o valor que ele entrega, qual que é a experiência do usuário, e aqui você tem que ter um pouquinho de feeling mesmo né, a gente tem que pensar algumas coisas aqui, ah, vamos voltar pro negócio físico, você quer montar um restaurante, só que no seu caso vai ser uma coisa assim mais com um padrão mais alto e tudo mais, aquela coisa mais chique, então talvez pra você melhorar a sua oferta melhor, não necessariamente é o preço que você tem que baixar, mas sim a entrega de forma geral, o que que você entrega no seu restaurante, a qualidade, a experiência, tem que ver isso daí, agora se você vai montar alguma coisa que é pra concorrer mesmo com o pessoal, você quer ter muita gente, todo mundo vai lá, você quer ganhar na massa mesmo, aí você vai ter que ver que oferta que os outros estão fazendo, é preço, o que que tem lá, o que que eles entregam, espaço daí, já trabalha mais com preço, isso é um pouquinho dessa análise inicial ali dos concorrentes, mas o passo é fazer uma oferta melhor, tá bom? Se você tiver uma oferta melhor, ponto, aqui você já vai ter um motivo das pessoas que as pessoas irem para o seu negócio, o terceiro passo é o marketing, esse aqui de longe assim também é um dos mais importantes de todos, porque eu vejo hoje, diariamente eu vejo isso, porque eu sempre to analisando e vendo negócios, sendo físico, sendo digital, eu vejo o grande erro da grande maioria é não fazer marketing, é não saber, como é que as pessoas vão saber aquilo ali existe, não tem como, você botar uma placa na frente do seu negócio, ou você criar um site muito bem feito, não adianta nada, as pessoas não vão saber, não tem como adivinhar, então tem que divulgar, no caso de um negócio físico é muito fácil né, você ataca aonde as pessoas estão, aonde você pode atacar elas, então por exemplo, um negócio físico, você pode fazer anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, no Youtube, o anúncio localizado, apenas pra aquela região ali né, pra sua região que você comporta, porque não adianta você fazer um anúncio pra três cidades longe da sua né, no caso do seu negócio físico, não vai adiantar nada, tem que ser só pra sua região, e com essas plataformas de anúncio que eu falei, você consegue fazer, você consegue fazer bem já localizado o seu anúncio, o marketing digital nesse caso também, você vai ter que fazer marketing, tem que chamar as pessoas, e aqui você pode fazer marketing de conteúdo, utilizando um blog, um canal do Youtube, mídias sociais como o Facebook, Instagram, então você pode fazer esse marketing de conteúdo, e também o marketing pago né, o anúncio direto, e aí também a gente pode usar as mesmas mídias como Facebook Ads, pra rodar anúncio no Facebook, rodar anúncio no Instagram que é o mesmo Facebook Ads, no Youtube, no Google, então tem várias plataformas aí de anúncio, você pode contratar influenciadores que tenham um público que são parecidos com o público que você quer atingir, pra falar bem do seu produto e do seu negócio, tudo isso é o que a gente faz aqui, e é o que funciona, mas o fato é, sem o marketing não tem, não tem como seguir em frente, tem que ter marketing, as pessoas tem que saber que você existe, você tem que ser insistente naquilo ali, quando a pessoa lembrar restaurante, tem que lembrar no seu restaurante, porque é você que vai estar ali, você que vai aparecer lá, você que vai fazer o que for possível pra aquela pessoa te encontrar. Um próximo passo agora, você já analisou o seu concorrente, você já tá fazendo uma oferta melhor pra ele, as pessoas tem um motivo pra ir pro seu negócio, você tá divulgando, as pessoas tão sabendo que você existe nessa divulgação, nesse marketing, lembra sempre de mostrar benefícios, de mostrar o porquê as pessoas vão ir pro seu restaurante, lembra? Fazer uma oferta melhor, tem a ver com marketing, porque no marketing você mostra que a sua oferta é melhor, então as pessoas vão ir pro seu restaurante, pro seu negócio no caso, restaurante eu tô com a ideia do restaurante. O próximo passo agora, que as pessoas tão indo lá pro seu negócio, é você aumentar o ticket médio, aumentar o ticket médio, fazer cada cliente te render mais, então a primeira coisa que você pode fazer, por exemplo, é você fazer uma espécie de upsell, o que seria um upsell? É você, ok, você analisou a concorrência, você vê que eles entregam, o teu preço ele tá dentro do mercado, tá ok, e que você pode entregar a mais com uma espécie de upsell pra pessoa gastar um pouco mais, então você tem que ver, de repente, vamos voltar um exemplo aqui do restaurante, a sobremesa, então a sobremesa também é uma espécie de upsell, uma outra ideia que a gente teve aqui nessa mesma ideia de restaurante que eu achei bem interessante, isso ele não aplicou ainda, mas pelo menos não até onde eu sei né, que era assim, isso eu vi em um outro restaurante e achei bem interessante, era uma churrascaria, então almoçava e tudo mais, e tinha sobremesa, era junto com o almoço, não precisava pagar nada além disso, só que aí pra fazer uma espécie de upsell o que eles faziam? Um garçom pegava uma bandeja assim bem grande e enchia daqueles, esses picolé acho que é Magno né, que é um dos mais caros que tem, acho que é Magno o nome, enchia assim em cima e passava nas mesas com aquele negócio lá, aquela bandeja cheia, e aí você podia pegar aquilo ali ou não a mais, era cobrado extra, então tem aquela questão das crianças né, que estão junto ali, que elas vêm incomodando os pais pra comprar, e como uma churrascaria que cada pessoa paga um pouco mais de 100 reais pelo almoço, pagar ali sei lá, um pouquinho a mais que seria 5 ou 7 reais, não sei quanto que é, não lembro mais, não é um valor tão, o contraste ele é muito diferente né, você, nossa mas isso aqui é tão caro, ele é tão baratinho, não que o upsell ele seja barato, mas com o contraste do produto ele é barato, acaba que vendia muito aquilo, mesmo tendo a sobremesa disponível e tal, então é uma forma de você ter um upsell, no mercado digital a gente faz isso muito, é muito mais fácil né, você vende um produto digital, um curso online, o que for, e vende com upsell alguma coisa extra, uma coisa mais avançada, uma ferramenta, uma mentoria, você pode vender alguma coisa a mais aí no upsell, então essa é a primeira coisa, aumentar o ticket, o segundo passo é você também transformar a sua compra inicial em vendas e em back end né, em vender depois, no mercado digital também acontece, você vende um produto, você faz uma boa entrega, trata muito bem o cliente, ele vai comprar mais de você depois, o negócio físico é a mesma coisa, força a sua entrega pra que ela seja o melhor possível, sabe, que você olha aquele cliente e ele diga, nossa eu tenho que voltar aqui, então a sua entrega tem que ser no seu potencial máximo, tem que entregar o melhor possível, aí você vai vender mais e mais vezes pra ele, tá certo? O próximo passo agora é você pensar sempre na usabilidade do usuário, e aqui desde ser no Marketing Digital até pra quem tem um negócio físico, então a gente pode falar aqui de tudo né, no Marketing Digital o seu site tem que ser fácil de entrar, fácil de sair, fácil de clicar, claro, limpo, tem um bom botão de busca, a pessoa saber buscar, os links tem que ser fácil de achar, fácil de olhar, tira o excesso de anúncio, de propaganda, deixa ali só o que importa pro usuário mesmo, muitas vezes menos significa muito mais potencial, menos coisa significa mais melhoria no seu site, então tire os excessos, deixa tudo muito fácil, a entrega do seu produto tem que ser bem explicada, bem clara, deixar o usuário saber como que vai acontecer, se é produto físico, entenda que o usuário tem que saber onde é que tá o rastreio, como que ele vai olhar onde é que tá a entrega, muitas pessoas, as pessoas elas sabem, olha só que acontece muito, isso é um padrão também das pessoas né, ela compra um negócio hoje pela internet, ela sabe que vai demorar sete dias pra chegar, mas hoje ela quer o código de rastreio pra já olhar hoje mesmo, ela quer olhar onde é que tá o negócio dela, vai chegar dali sete dias, mas ela quer fazer isso hoje, então tem que ser fácil, tem que ter uma usabilidade muito boa, pra um negócio físico, que você tem um estabelecimento físico, que a gente pode falar de tudo, sabe? Vê de ter um bom lugar pra estacionar, fácil de chegar, fácil de sair, se possível ter uma pessoa lá pra ajudar, indicar, olha aqui pode colocar o carro que eu vou cuidar, vou olhar, aqui pode estacionar sim, uma pessoa pra ajudar, um bom sorriso na porta de entrada, um bom cumprimento, uma pessoa que saiba conversar bem, o lugar tem que ser fácil de entrar, fácil de caminhar, fácil de chegar até onde tem que chegar, tem que ter coisas avisando a rua, tem que ter uma boa informação do que que é aquilo ali, então é aquilo ali o que? É um restaurante? É um pet shop? O que que é? Tem que ser muito claro, as pessoas tem que entender muito bem aonde que elas estão, porque que elas estão, sabe? Se qualquer coisa for confusa, as pessoas preferem ir pra outro lugar, sair dali, do que realmente perguntar e correr o risco de passar vergonha, as pessoas tem isso, então deixa o mais claro, o mais simples, o mais usual possível, é isso que as pessoas querem. Olha, esses cinco pontos que eu falei aqui, tudo se resume em você olhar com os olhos dos seus clientes, e pensa, por que eles iriam até o seu negócio e não pra outro? Por que depois que eles foram no seu negócio, por que que eles retornariam para o seu negócio e não vão pra outro negócio de novo? Então olhe com os olhos do seu cliente, faça essa análise aí, tá certo? Bom, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com lá eu ensino passo a passo, clique a clique como é que você pode criar um negócio online a partir do zero, mesmo você sendo um total iniciante e mesmo sem investir, hoje já somos quase 100 mil alunos já, FormulaNegocioOnline.com, vou deixar o link aqui em baixo do vídeo pra você conhecer. Se você tem um negócio físico, o FormulaNegocioOnline também é bom pra você, porque lá eu mostro formas de divulgação, de fazer marketing, e você pode aplicar isso, você deve aplicar isso inclusive no seu negócio físico, tá certo? Vou deixar aqui em baixo o link pra você conhecer, vou deixar também, recomendo muito que você pegue porque é de graça, vou deixar aqui um e-book que são 152 estratégias de marketing digital, aqui em baixo do vídeo, só você clicar e pegar, aí você tem acesso a esse e-book que ele é de graça. Bom, se gostou do vídeo peço de coração aí que você clique no botão gostei, se inscreva no canal e também ative aquele sininho, que aí você fica sabendo de novos vídeos, né? E se gostou mesmo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, tenho certeza que se você compartilhar lá nos seus grupos do Whatsapp, nos seus grupos do Facebook, o pessoal que tá lá vai gostar porque é uma informação de qualidade, pode ajudar muita gente também, tá? E se quiser também comentar aqui em baixo do vídeo, você sabe que no canal você tem a voz, a gente sempre responde, tá bom? Abração, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau!